A CIDADE NO BRASIL 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 A COLLABORAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas em Enero, tão pronto... Espera um pouquinho, vamos ver por aqui, pelo menos a fevereiro. E assim, vamos fazer uma exposição. Então, a verdade é que com ele foi tudo facilíssimo. Porque tudo vai guardado. Te ajuda um pouco. Te dá confiança. Te oferece o que tem. É carinhoso. Comigo se tem portado genial. Então, pois... He podido trazer aqui a obra que, como veis, é um... São espectáculos de dança. E as figuras, pois, se movem ali no espalho. E eu queria transmitir... O color, a vida. Sobre todo, a vida. Porque, às vezes... Quando te quedas em silencio, te quedas solo, te quedas em calma... Llega uma figura... Cierra os olhos... E parece que respira. Isso se nota... Isso eu vivo depois de pintar um quadro. Isso é o que eu quero transmitir a gente. Não sei se eu conseguiria. Mas isso é o que eu pretendia. Dar vida. E que vosotros o aprendeu da mesma forma. Por suposto, muito obrigada a todos. Porque... Estou super acompanhada. Gente que conozco. Gente que não me conhece. Gente que me conhece agora. E... Muito obrigada. Nada mais. Nada mais. Que você tenha настолько interessante. Muito obrigada por ter assistido. E agora nos vamos celebrar como é sempre. Diva o costume neste espaço. Com boa vina, boa cerveza e jamação. Que também a receita uma energia maravilhosa. Que está espectacular, vamos Así que já podemos morrer Ok, é assim, os preços estão super baixados Mas, por agradecimento a Belize Se faz um preço super especial Por algo que eu acho que é um 10% Me agradeço Obrigado 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 Obrigado